MÚSICA E meus amigos mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, aqui mano, no canal do Lada Hornet é o seguinte rapaziada, hoje eu vou num evento muito, muito louco que vai ter aqui em Londrina chamado ETT mano, é encontro de carro rebaixado, mano, de carro esportivo, carro foda, tá ligado? É o maior encontro que vai ter aqui em Londrina, aqui na minha cidade e eu mano, vou levar minha saveiro, esse evento é o maior evento de carro aqui de Londrina rapaziada, vai colar geral, tá ligado? Mano, todo mundo de Londrina que tem carro da hora vai colar nesse evento e mano, o evento é tão grande, é tão massa que o povo tá vindo de todo lugar do Brasil, mano, tá vindo de Curitiba, da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, mano, tá vindo gente de todo lugar desse Brasil, tá ligado? O evento é gigante e mano, vou chegar lá pra mostrar minha saveira pra rapaziada, deixar a exposição, a minha saveira mais famosa do Brasil vai tá lá, mano, muita gente tem a curiosidade de ver como que é de perto, tá ligado? E é isso rapaziada, partiu pro evento, mano, vai ser muito massa, vamo Jamão? Bora! Jaminho, chama, vamo? Vamo! Ah, meu parceiro do céu! Bora, bora, bora! Mano, vamo bora, meu parceiro, é, deixei essa saveira lá no boquinha, tá, tá lavando a bicha? Tem gente, tem gente aí de mostrar, hein? Mano, tem gente, mano, vocês não tá entendendo, eu vou entrar aqui nessa grana, segura aqui, Diego? Mano, eu vou mostrar aqui pra vocês, vocês acham que eu tô brincando com o bagulho, é louco? Tá quente essa porra aqui? Mano, olha isso aqui, rapaziada, mano, os caras 4 e 16 da manhã, colando na frente do autódromo, fazendo fila pra pegar, mano, a melhor vaga, tá ligado? O melhor espaço do autódromo, olha isso, mano, 7 horas atrás, agora são meio dia e meio, é, mano, olha a fila, isso aqui na frente do autódromo, mano, os caras já tá tudo encostando, Eu vou chegar aqui nessa beira, acabando com o mundo lá, meu parceiro, vai ser? Não, não, mano, eu tô muito ansioso, olha os caras lá, mano, 4 horas da manhã, os caras tornando os tolos, mano, imagina, ô, eu vou, mano, vai ser muito massa esse bagulho Será que os caras cruzes, rolou, né? Vai, Bugui! Vai, Bugui! Vai aqui! Eu vou lá na garante do boquinha, tá? Bora, bora, bora! Vou esperar o seu bagulho, mas o Boquinha vai saber que tá lá! Eu feijando, tô chegando em 5 minutos! Tô trajado, tô trajado! Trajado até os dentes, parceiro! Isso, tá ligado! Ele tá tudo, tá ligado, sai de golfe, né? Vambora, vambora! Partiu, rapaziada, que eu vou buscar minha saveira ainda! Chama, rapaziadinha, tamo chegando, mas não é no evento, tamo chegando pra buscar minha saveira! E o Boquinha tá esperando, mano, vocês vão ver ele ficando puto, que eu tô atrasado! Sai pra mim! E onde essa coisa já tá? Já tá na rua! Mano, sai da minha frente, sai da minha frente, sai da minha frente, sai da minha frente! Aqui, 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 aqui! Vou falar que ele tá atrasado, quer ver? Vamo carai, vamo carai! Ô Boquinha, tá atrasado, meu parceiro! Tô, mata! Pô, vai logo! Boquinha tá puto! Segureguinho da rede! Puto demais, velho! Se eu soubesse que você ia demorar tudo isso... Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Calma, calma! Tô aí! Vem de meia? Não! Às dez! Te acordei às onze! Vem de sozinho, ó! Uma hora da tarde! Mas é porque... Olha, tem muita... Não, é depois demorou! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Mano, eu tenho muito problema com o horário! Eu já percebi isso! É, eu acho também! Você já percebeu? Aham! Ah, mas eu vim certo, né? É que ele que demorou! Também acho! Olha lá, olha lá! Ele quer que tu é desse do carro logo, velho! Ô Boquinha, você é muito apressado, mano! Bora, 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 bora! Já lavei seu carro pra você não atrasar e... Já atrasei! Não vai ainda! De boa, Jun! Ah, pia! Só na boa! Vamo, Boquinha, vamo, Boquinha! Bora, bora, bora! Oi? Você vai assim? E você vai desse jeito? Eu vou desse jeito que eu vi que você tava assim! Ah, então tá bom, então! E aí? Vai, D! Porra! Bora! Vou cair aqui! Fiquei que caia! É o isso? É! Você chorou no norte, então! Por quê? Tem uma caixinha de isopor ali e um gelo pra lá! Então pega lá, Julinho! Pega lá, Julinho! Corre, Julinho! Vai, Julinho! Vai, Julinho! Já não era pra ele ter feito isso? Ih, já era pra ter feito isso aí, ó! Tá vendo? Já não era pra ele ter feito isso aí, ó! Ó, eu passei no poço e lembrei disso aí! Obrigado! 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 Vem, Juninho! Vai, Juninho! Vai, 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 Juninho! Esqueça tudo! Mano, olha como o Nair vai pro rolê! Saveiro! E o Chevesh do Boquinha! Tá tão engraçado hoje! É brincadeira! Ah, não, minha! Você parece que eu me lembro! Tô precisando, olha! Tô precisando de você! Vamo vai, então! Para, para de ficar me dando minhas coisas pra ele! Pega seu Chevesh e vambora! Vai! Vai dar aqui um chocolate! Ah, vai ter que ver tudo! Tá louco! Não, desde a sua ver! Não era pra você nem ter moçado, Boquinha! Vambora, vambora! Vamo, pai! Vamo, 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 vamo! Chama, rapaziadinha! Boquinha, quer deixar do carro! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo! Mentira! Vamo, vamo! Nossa, Boquinha! Agora você foi... Eu não! Eu não! O quê? O quê? Ali! Mano! Olha o Jemim! Eu! Ô, Boquinha! A gente tem esses carros porque a gente gosta mesmo, né? É! Porque, olha, não vai dar pena, não! Que problema dá mesmo aí, Léo! Mal saiu de casa e soltou uma mangueira do... Do intercooler, sei lá o quê! Era pra eu estar de... Com uma Porsche Boxster, né? Um baguizinho mais novo! É, um baguizinho! Vai! Vai pegar! Chevetoso, velho do carai! Escapou a... Pressionização! Aí parecia que... Que não fazia o tchu-tchu-tchu! Entendi! Eu só fazia assim! Tsss! Tsss! Tá com... Tá com o gris! Tá com o gris, ó! Tá com o gris? Putz, eu vou colocar ele! Sai fora aí, ó! Aê! Boa, 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 boa! É! Eu vou colocar ele... Vintão! O quê? Digatolina! Por favor! Álcool! Álcool ativado! Álcool ativado? É! Mano, cheguei no post aqui, os caras falaram pra erguer o som! Perceba! Sim! E agora chegamos, mano. DJ Jonathan Cousa. Ficou muito massa o carro. Oi, Sarah. Quer me pegar também? Chama, rapaziada. Olá. E aí, Barb? E aí, Barbie? Não é bom? Nossa, Léo, seu carro dá pra ouvir três ruas. Sério? Pra frente, mano. Vem, Boquinha! Boca é massa também. Ah, só quebra essa chevette velha do caralho. Nossa, vem parando a rua inteira. Cheguemos? Chegamos. Vamos entrar? Trava tudo. E aí? O que você dá? Será boa? Amém, graças a Deus. Chegou? Top. E aí? Será boa? Chegamos, rapaziada. Chegamos no evento, hein, rapaziada? DJ Jonathan Cousa. Chegou? Chegou? O que é isso? 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 Nós vamos parar aí Vamos atender os fãs Vamos comer um fast food Quem está aqui? Qual o bicho aí? Está aí Teremos que parar ali acompanhando o gol ou você ovat pra interesting Este aqui mano Vamos parar ali acompanhando o gol E vamos tentar acompanhando o gol Tiremos para o gol Vamos ver se as variesas são fiados Vamos ver Vamos ver Nossa aquela jaqueira Não tem nem fuzzy Chama! É isso. É, não chama não. Mas eu vou abaixar a tampa. Tá vendo, né? Você tá zoomando aí, né? Você tem um ponto, você tem um ponto. Tá ligado, né? Você acha que ficou muito perto? Pode passar aqui, ó? Tem. É, também tô com medo. É. Baixa meu carro pra trás, depois eu abaixo a tampa. Ô, meu parceiro, tem cabrinha aqui. Ah, tem. Ah, você fez que eu... Como é que eu saio? Aqui, ó. Aperta o botão. Qual botão? Esse aí. Esse? Ah, tá ligado. Diferenciado. Tá ligado para alto? Tá. Nossa senhora! Esqueça tudo, meu parceiro. Mano... Agora, o que eu quero? Comer um lanchão, montar um narga e... E é nóis. Isso é uma foto com a rapaziada e dá uma volta por aí. Legal, né? Você é a noiteira, mano? Você tá aparecendo a Barbie dentro desse carro. Ai, eu sei que me deu um pânico de passar nessa etinha ali. Você também? Também. Minhas pernas ficou bamba. Você também? Não, eu passei. Esse aqui é o Vale da Sombra da Morte. Eu pensei a mesma coisa. Se eu não bater aqui, eu não bato mais em lugar. Eu tava assim, ó. Eu tava vindo daqui, vindo de lá. Pode por aqui, ó. Boa sorte. E aí? E aí? É nóis, molecada. Cadê o Renato? Mano, o Renato ele é um vagabundo e não, véi. Tchau. 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 rapaziadinha, mano. Tô aqui em cima agora. Mano, não sei, eu tirei foco geral, mano, geral, geral, geral. O que você tá falando, mano? O evento tá muito brabo demais. Agora eu vou dar um rolezinho pra lá de a pé. Deixar a minha saveira ali, ó. Rapaziada, liguei a saveira aqui agora. Mano, olha o que eu vou fazer. É isso aí. Música Senta-se, concentra 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 Senta-se, concentra